Em meio a tanta tecnologia, WhatsApp, internet, tablet, os jornaleiros têm se esforçado bastante para sobreviver vendendo jornais e revistas impressas lá no papel, não é? Mas em Arasatuba tem um jornaleiro que nem liga para os impactos da tecnologia. Sabe por quê? Porque o diferencial da banca de revistas dele é a amizade. São mais de 40 anos no mesmo lugar e por conta da simpatia e de um bom cafezinho, ele trocou os clientes por amigos. Vocês vão conhecer e vão se encantar pelo seu Pedrinho, olha só. Hoje nós vamos conhecer um homem que tem uma profissão bem antiga. É o Seu Pedrinho Jornaleiro. Ele tem há mais de 40 anos essa banca aqui no centro de Arasatuba. E eu fiquei sabendo que ele gosta de uma boa conversa acompanhada de um cafezinho. É por isso que eu trouxe uma garrafa cheinha. Vamos conhecê-lo? Oi, tudo bem? Seu Pedrinho, muito prazer. Igualmente, igualmente. E aí? Tudo bem, graças a Deus. Vamos bater um papinho? Vamos. Ó, eu trouxe um cafezinho. Ó, que bom. É o terceiro que eu tomo hoje. Fiquei sabendo que o senhor gosta. Eu adoro um cafezinho. Nunca é demais. Nunca é demais. Eu fiquei sabendo que o senhor não passa apertado aqui não, porque direto vem cliente trazer um cafezinho, trazer um bolo. É isso. Até que a minha vizinha acabou de trazer um bolinho. E nós vamos comer hoje aqui com você. Essa amizade é gostosa. É muito. Tem vez que eu chego a tomar três, quatro cafés da manhã. Que eles tragam aqui, eu tenho que tomar. Fico com dó de falar, não, já tomei. Então toma outra vez. Eu tô vendo aqui a banca do senhor, que tá muito bonita, muito cheia, mas o senhor não começou já com a banca, né? Como que foi que o senhor começou? Foi vendendo na rua? Olha, eu comecei como jornaleiro na rua, né? Eu li as notícias primeiro, depois eu vendia. E tava extra, extra? A gente falava as notícias, não era bem isso, mas tranquilo, né? A gente saía na rua, oferecia na boa, né? Mas antes eu lia, mas não conta isso pra ninguém, não. Eu lia antes as notícias. Geralmente, quando eu chegava no freguês, eu já tava ciente do assunto que tava pegando. Você era bom pras vendas, não é? Era bom. Você chegava, você via essa notícia assim e tal, e o cara já interessava. Ah, principalmente essas coisas que tava pegando no momento, né? Por aqui, gente, não param de chegar clientes, ó. Já tem mais uma aqui olhando a revista. Como que é seu nome? Oi, bom dia. Alice. Alice, você trabalha por aqui, por que que você tá aqui hoje? Ah, eu tenho comércio do lado. Ah, então você tá sempre aqui. Sempre. O Pedrinho é nosso amigo aqui, que nos socorre, né? Com as informações, né? Diárias, né? É nosso vizinho presente. Ele não é só nosso vizinho, como também ele se tornou um grande amigo, né? Muitos anos de comércio, né? Muita parceria. Essa amizade aqui eu considero parente de quase todo mundo. Eu não sei se eu faço parte da herança, né? Mas eu me considero parente dele, sim. Se quiser colocar o seu Pedrinho na herança aí, gente, ó, no testamento, tu pode pôr. Porque eu sinto que faço parte dessa família aí, desses amigos. E eles tratam eu com tanto carinho que eu sinto da família mesmo. O senhor Jair é amigo de longa data do seu Pedrinho. O senhor Jair, como é que começou essa amizade? Muito, muito tempo atrás. Nós somos amigos aí há mais de 40 anos. Eu estou aqui nesta rua 49. E sempre tive no Pedrinho uma referência. Até porque essa banca aqui é um ponto privilegiado, frequentado pela nata da cidade, graças a Deus. E aqui há muitas histórias. Aqui se fala em política. Aqui se fala em tudo. Tudo que é na banca. É o ponto de encontro aqui para discutir qualquer assunto. Vem aquele chato que quer saber onde fica isso, onde fica aquilo. Mas que o Pedrinho é obrigado a saber tudo, porque a banca sempre foi uma referência, né? Para quem passa, para quem chega de fora. E também para a gente bater os papos, encontrar aos domingos, aos sábados, os amigos. Eu, por exemplo, eu sou médico. Então, junta bastante médico aqui de domingo. Então, às vezes também vem pessoas que têm fazenda, conta as coisas dos boi aqui com o Pedrinho. É isso aí. É o ponto de encontro. É o ponto de encontro. De domingo de manhã, está cheio de vento aqui. Nós vamos voltar para a banca de revistas do seu Pedrinho. Pois é, um jornaleiro que trabalha no mesmo local há mais de 40 anos. Então, o que aconteceu? Ele não é somente um jornaleiro. Ele virou uma referência no que ele faz. Há mais de 40 anos em Aracatuba. Pois é, quem passa por lá não resiste e acaba fazendo amizade. Olha só. Estima-se que a profissão de jornaleiro tenha em torno de 150 anos aqui no Brasil. O senhor Pedrinho está há quatro décadas aqui, né? Mais de quatro décadas aqui. Como que o senhor começou com essa profissão? Olha, porque eu adoro ler, né? Então, sou fanático de leitura. E assim, conversar com as pessoas aí, juntou as duas coisas de conversar e ler. Eu adoro. Se fosse escolher outra vez a profissão, eu votava ser jornaleiro. E qual que é a discussão que dá mais polêmica? É política mesmo. Ancha. Sempre? Isso, sempre é política. Aqui de primeira época do vermelho e azul, né? Tem uma do azul e do vermelho. Os do vermelho é gozado que chegava na parte da manhã, mais cedo, sabe? E eles estavam comprando jornal, nós discutíamos e tal. Aí depois ia embora e chegava a turma do azul, que era. Eu falo assim, né? Ainda bem que chegavam separados, né? Separados. Quando coincidia que eles estavam juntos, aí eu não deixava falar em política. Eu falava em futebol, falava um monte de coisa. Eu falava da minha vida, tudo. Mas eles não discutiam outra coisa. Falava em disco voador. Mas eles não discutiam. Qualquer coisa para não gerar briga. Se não, era... Que é o lugar da paz. É, realmente. Então eu sempre segurei as pontas, assim, não deixar. De vez em quando um falava mais, começa, né? Com aquela brava e tal. Porque aí eu já contava uma piada, eu já chego... E pá, saiu o foco da discussão. E eu fiquei sabendo que o seu Jair até ajuda aqui na banca de vez em quando. Gente, virou praticamente um sócio aqui. De que forma que o senhor ajuda, seu Jair? Isso faz parte, porque eu moro a duas quadras aqui. E às vezes eu chego aqui e o Pedro fala, Eu preciso pagar, não sei o que, lá na anoteca. Eu falo, dá aqui que eu vou lá e pago. Outra hora eu preciso ir fazer isso ou fazer aquilo. Eu fico no teu lugar e eu faço as vendas. Tem dinheiro aí no caixa? Tem. Então você confere a hora que você voltar, que eu não quero compromisso depois, nem acusação. E assim vamos tocando as coisas. E não sou eu, não. Vários amigos dele têm esse hábito de vir aqui e fazer hora. Então ele às vezes precisa fazer uma coisa rápida. Ele tem essa confiança com a gente, que é criada por esse relacionamento de tantas décadas. Tem uma frigueza minha, ela mudou para São Paulo. Ficou muito tempo que você vinha aqui. Ela voltou. Eu falei, que bom que você votou e tal. Eu falei, não, veio meus parentes, né? Perguntou, o que você está fazendo em São Paulo? Ela falou, a mesma profissão que é a sua. Eu falei, que legal, você é jornaleiro? Eu falei, não, eu sou psicólogo. Só que eu cobro. Ele falou, só que eu cobro a consulta, você não cobra. Faz de graça. É, faz de graça. Eu aqui é isso, os jornaleiros são... Eu tenho que falar, é um amigo à disposição, sabe? Inclusive, na minha camisa, eu coloquei uma coisa assim. Eu estaria do Pedrinho um amigo à disposição, porque somos um amigo mesmo, né? Uma profissão que passa de pai para filho. O Daniel, que está aqui comigo, ajuda o pai desde pequenininho, né, Daniel? Muito pequeno, velho. Desde a época do bicicleta, né? Vinha os dois de bicicleta pequenos, eu atrás dele comigo e sempre ajudando. Você sempre gostou? Sempre gostei. É, onde eu aprendi a ler, praticamente. Gosto muito de ler até hoje. E aqui aprendi tudo, a ler quadrinhos, a ler, música. Antigamente eu sabia das bandas lendo do que ouvindo. Então, eu gostava muito de rock por causa das revistas. Tem prazo de validade dessa profissão ou o senhor pretende continuar aí por muito tempo? Olha, enquanto eu puder, eu vou continuar, porque eu adoro isso aqui. E é uma pena que essa internet, esse celular que dá notícia, a pessoa não precisa nem ir na banca. Às vezes, olha no computador lá, sai tudo, as notícias. Ainda a gente confia naquelas pessoas que gostam de ler jornal. Sentir o cheiro do jornal é muito gostoso. Eu adoro isso. Que bom que ainda existem pessoas assim. Pessoas assim, né? Às vezes tem mais jovens, né? Que falam, olha, eu adoro o cheiro de jornal, eu gosto de jornal. Isso aí. E hoje não precisa saber alguma coisa, é só ligar o celular que já tem, né? Você nem ser jornalista, né? Basta ter a internet pra passar informação. Eu acho que nossa profissão tá difícil. Tá arriscada, mas a gente vai se adaptando, né, seu Pedro? Sim, a gente tem que tentar. Vai fazer o que gosta, né? Isso é muito gostoso. Pois é, passou de pai pra filho mesmo, né? E olha, eu fiquei com vontade de conhecer o seu Pedrinho. Na verdade, eu já fui algumas vezes na banca do Pedrinho. Não tomei o cafezinho, tô curioso pra tomar o cafezinho. Eu adoro... Ah, meu Deus, olha essa imagem. Eu adoro tomar um cafezinho. Se sempre tem café na banca do Pedrinho, o café eu não tomei. Mas já passei algumas vezes aí na banca. Se você é de Aracatuba e ficou curioso, né, pra saber onde que é a banca do Pedrinho. Eu quero tomar esse café, eu quero conversar, eu quero que ele seja meu amigo também. Fica ali na rua Cucídio Almeida, né? É quase esquina Caluís Pereira Barreto. Não é ali, tem uma banca, já faz 40 anos. Você, certamente, se é da cidade ou já passou por aqui há algum tempo, viu a banca do Pedrinho. Então é só entrar e tomar um cafezinho e conversar com ele. Tá querendo conhecer um amigo, bater papo, comprar jornal, comprar revista? Palavra Cruzada? Puxa vida, há quanto tempo que eu não faço Palavra Cruzada. É bom demais. Vai lá conhecer a simpatia do seu Pedrinho pessoalmente.